E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e o seguinte, a gente vai assistir um vídeo aqui E segundo o tal, o som tá meio alto, o segundo sujeito é os gráficos da nova geração, né? Playstation, peraí, deixa eu arrumar aqui, ué, por que tá essa tela preta embaixo? Aí, acho que o cara colocou Nossa, eu, peraí galera, desculpe, que agora eu não tô ouvindo nada, vocês também não Segundo ele, é os gráficos da nova geração, Playstation 5, Xbox Reax e lógico, o mais monstro de todos é a RTX 3090 Não sei se é 3090, cara, mal saiu, olha os gráficos, irmão Mal saiu a... é... 2080, agora 3090 Bagulho doido, né mano? E eu tô aqui com a minha 1080 feliz pra caramba Mas... é... caraca, é o CJ? Esses são os gráficos da nova geração? Bom, eu vou pegar meu Playstation 5 E quando sair o GTA eu vou fazer muitos vídeos Peraí que vai começar a propaganda Recentemente eu trouxe aí a comparação, vai ter muita comparação aí mano Quando lançar o... olha cara, que louco, vai ser o lugar da hora Agora eu não sei se essa música aí tem direitos autorais Ó Nossa, mano Olha o brilho na mesa Que coisa absurda, véi O cara tá de Jordan Cara, é o... Travis Scott, mano É o Jordan no Travis Scott Será que é o cara que usou o Travis Scott? Caraca, olha os gráficos da água, mano Caraca, aquele estádio, maluco Olha isso Nossa, eu não tinha visto É aquele estádio do... Da... 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 da arena, né Do... Demolicar Caraca, olha que top, irmão Vou tirar a propaganda aqui É o Travis Scott, mano Comenta aí galera Se é o Travis Scott Parece o Travis Scott, véi Olha isso, mano É ele mesmo, mano Certeza O cara usou o Travis Scott Cara, se essa música aí Deve ter direito de autorar essa música, véi Cara que não Olha que lugar lindo, mano Olha só esse lugar O cara colocou alguns lugares do... Ó A noite chovendo, hein A noite chovendo Brilha pra caramba, né, mano Olha isso, os gráficos Os gráficos estão lindos, véi O cara tá jogando com o Travis Scott Vamos ver outros Ele colocou um monte de propaganda, véi Aí eu não tenho ADBlock Eu não uso essas paradas Tem que ficar cortando na... Caraca Ai É aquele hospital destruído Mano, tá muito bonito, véi Olha a água Água não, né Nossa, ele mostrou uns lugares bem legais Agora o prédio do FAB Casa do Madrazo Mostrando uns lugares bem legais do jogo, mano Casa... Nossa, cara Olha essa piscina Casa do... Do... Do Davin, né Lá do final Olha só, cara Chuva Cidade ali, ó As luzes Que carro é esse? É um Ford? Não, não é Nossa, que carro é esse, véi Vai abrir? Caraca Onde esse maluco tá, mano? Parece outro jogo Parece outro jogo, mano Ou é alguma atualização? Porque eu, mano Eu parei A última atualização que eu parei Foi aquela do complexo Que adicionaram a jetpack Acho que é a última atualização Não sei se eles adicionaram outras coisas novas, mano Carrinho rosa Que o banco... Isso é do jogo mesmo, né Parece Esses caras do jogo mesmo Não é adicionado, tá ligado Mas acho que é o Travis Scott Me corrija aí, galera Pra ver se é ou não é o Travis Scott Porque aquele Jordan ali Com o Sochi Invertido Do Travis Scott Tá na Grove Street, hein Mano, essa arena tá muito louca Com esses gráficos, velho Olha isso Tem um barco no meio Olha só A arena tá muito linda, mano Olha lá É aquele navio do... Afundado Eu não sei se isso aí é mod Ou se... Não sei se isso aí é mod Ou se é do jogo mesmo Falei, parei no tempo Nas atualizações Pô, não tá muito lindo, cara Tá muito lindo Olha o furacão ali Que bagulho é aquele, velho Parece o furacão que tem no Mad Max É o Laika, né Aquele carro do... O famoso carro que atravessou os vidros lá do... O prédio do bairro Filme lá do Velas Furiosos 7, sei lá 6, 7 7 ou 8 7, né Tá lindo, mano Tá lindo, tá lindo Se esses realmente... Se esses foram os gráficos da nova geração Tá muito show E se esses realmente... Ó Barulho de tiro Tá com aquela arma do Al Capone, né Amiga Os gráficos... São animais, mano Tá coisa de louco Rapaz! Mas é isso, galera Eu vou ficando por aqui Eu vou deixar o finalzinho aí Se vocês quiserem assistir Cara, esse carro aí, mano Não sei qual que é não Parece... Sinceramente eu não sei qual é esse carro Mas eu vou deixar no finalzinho com vocês aí Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha É nóis Tamo junto Fui Tchau, tchau Tchau Tchau